Música Muito boa tarde minerada, muito boa tarde Minas Gerais, muito boa tarde a você meu queridíssimo amigo, pelo enorme prazer que você me dá com a sua companhia e a senhora minha querida amiga, muito obrigado pelo carinho que a senhora me dá com a sua audiência aí eu sempre começo o programa dessa maneira encontrei com uma amiga na rua ontem e falei assim, olha eu não sou homem e não sou a senhora eu vou ser gatinhas e gatinhos, meus queridos jovens, meus adolescentes, minhas crianças que curtem aqui o Alterosa Alerta, muito obrigado pelo prazer da companhia, muito obrigado pelo carinho da audiência muito obrigado por vocês terem estado, estarem conosco o tempo todo, tava no Alterosa Esporte vendo o zoom, zoom, zoom aí do futebol mineiro, dos esportes aqui em Minas Gerais agora fica comigo pra poder se atualizar e saber o que é notícia do nosso estado no programa de hoje você vai ver que três pessoas foram presas na grande BH depois de roubar um caminhão e fazer o motorista refém em Minas Gerais um dos suspeitos era foragido da justiça vou mostrar isso pra você, a polícia atuando e interceptando os interceptadores a polícia atuando no momento exato em que ela tem que atuar pra poder evitar que esse crime de interceptação, de roubo e interceptação possa continuar criando lastro aqui no nosso estado te conto tudo daqui a pouquinho e você vai ver também que um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e duas feridas no centro-oeste do estado a causa da batida ainda não foi esclarecida mas aí a gente vai olhar as imagens juntos eu vou te contar o engarrafamento que ficou em função desse acidente vou te contar tudo daqui a pouquinho são meio dia e 34 aqui na capital dos mineiros e chove agora na capital dos mineiros hein daqui a pouquinho vou pedir um minutinho pra colocar imagens lá de fora da Serra do Curral pra eu poder atualizar você que tá chegando em BH ou que está em Belo Horizonte preciso te organizar nós também vamos falar do caso da menina de 10 anos encontrada morta em Buenópolis na região central do estado a polícia divulgou o nome e a foto do suspeito de ter cometido o crime tá aqui na tela daqui a pouquinho nós vamos divulgar pra você pra que você possa auxiliar a polícia a encontrar esse aí que é o suspeito de ter cometido essa barbaridade essa atrocidade com essa criança lá em Buenópolis tá e você vai ver também a estrada do sul de Minas que ficou completamente coberta de gelo depois de uma chuva de granizo olha aí, olha aí depois de uma chuva de granizo aonde nós estamos Gabriela Camargo? é o Canadá? nós estamos em Usoaia? como diria o... não, é no sul de Minas? é isso aí Gabriela? sul de Minas olha só que loucura a chuva de granizo que caiu no sul de Minas e que deixou essa estrada aí com jeito de Patagônia brasileira daqui a pouquinho eu te conto também isso tudo e ainda hoje você vai conhecer um projeto que leva cultura e divulga o cinema nacional em exibições ao ar livre para a população é o Noite de Cinema que nesta quinta fascinou moradores de um bairro aqui da capital uma iniciativa sensacional sensacional a iniciativa sensacional a ideia tem todo o nosso apoio porque realmente aproxima aproxima as pessoas uns dos outros agora deixa eu falar do sorriso alerta deixa deixa eu falar do sorriso alerta primeiro antes de eu mostrar a Serra do Curral o sorriso alerta é a ação da TV Alterosa do Alterosa Alerta da TV Alterosa em parceria com a Implantar que vai te dar um sorriso novo enche a tela minutinho para eu explicar para o pessoal é o seguinte minha gente conte a sua história ou a história de quem você gosta muito e me conte qual é o motivo que nos levaria a fazer com que ela tivesse um sorriso novo um sorriso alerta né as duas pessoas que forem escolhidas como a melhor história vão vir aqui ao programa vão ser apresentadas ao público e através de vocês da votação de vocês que estão assistindo vão escolher qual das duas pessoas é que vai ganhar um novo sorriso um sorriso alerta é uma oportunidade que nós temos aqui de transformar a sua realidade né sorriso alerta é uma ação da TV Alterosa da Alterosa Alerta e da Implantar para poder modificar a sua vida e ó jogar para cima a sua autoestima os telefones estão aqui na sua tela mande sua carta mande seu telefone pelo 3209-8999 pelo WhatsApp que também está aí mande um e-mail enfim comunique-se conosco deixe seu contato e conte a sua história porque realmente ter um sorriso novo é sonho de muita gente aqui em Minas Gerais eu quero pelo menos fazer isso por um dos mineiros porque é um sonho que eu tenho e eu tenho certeza que você também tem hora de falar ao vivo com o Rafael Martins que tem informações de uma tentativa de furto a um carro no bairro Eldorado em Contagem Rafa boa tarde mais uma vez a bandidagem se sente à vontade para agir né Olá muito boa tarde para você Stanley boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta mais uma vez né essa ação com tranquilidade que a gente observa dos bandidos que agem não só em Belo Horizonte mas também na Grande BH dessa vez nós temos imagens aí que foram registradas por uma câmera de segurança vamos ver olha essas imagens aí Stanley um dos rapazes aparece forçando a porta observe você que enquanto outras duas pessoas se aproximam ali dele olha ele está forçando a porta está com o pé na porta ali observe e esses rapazes vão se revezar na tentativa de ter acesso ao interior desse veículo enquanto um deles tenta abrir os outros dão cobertura com dificuldade para arrombar a porta Stanley o que está próximo do carro chama os outros para ajudar e é aí que o esquema dá errado porque o alarme do carro dispara e os três bandidos vão sair correndo observe nas imagens veja você olha o camarada chama o outro ali para ajudar olha são dois olha lá veja você o alarme disparou viu de acordo com moradores da região Stanley essas ações aí tem sido corriqueiras sinal de que o policiamento precisa ser reforçado nessa área do bairro Eldorado em contagem na grande BH pois é então eu queria muito pedir a polícia militar que está nos assistindo agora assessoria de comunicação quais são as ações nós são meio dia e 38 Rafael Martins tenho certeza que o capitão Santiago assessoria de comunicação está me assistindo qual o bairro Rafael bairro Eldorado Eldorado em contagem atenção assessoria de comunicação da polícia militar mostrando para toda Minas Gerais a interatividade e o respeito que eu tenho por vocês aguardo a partir de agora um telefonema de vocês aqui para a redação da TV Alterosa para poder falar comigo quais são as ações que vocês estão fazendo em contagem sobretudo no bairro Eldorado porque aqui não tem mais não tem mais conversa fiável aqui vai entrar comigo ao vivo nós vamos buscar informação vamos te entregar informação porque eu tenho certeza absoluta não dá mais para ficar só entregando notícia não nós temos que entregar notícia e temos que entregar resultado o nosso jornalismo aqui da TV Alterosa a cada dia que passa busca muito mais do que entregar notícia nós queremos entregar para você resultado assessoria de comunicação da PM bairro Eldorado em contagem com alto índice de arrombamento de carros roubo de carros estou mostrando agora nas imagens você vai ver na hora que chega um para ajudar o alarme do carro vai disparar e a lei diz muito claro não se consumou o fato por circunstâncias alheias a vontade do ladrão a vontade do agente então olha eu preciso que a assessoria de comunicação da PM fale conosco de quais são as ações que estão sendo desenvolvidas no bairro Eldorado em contagem porque segundo o Rafael Martins me informou volta com o Rafa na tela por favor Rafael Martins alto índice de arrombamento de carros nesse bairro confere são muitas reclamações muitas mensagens que a gente recebe de moradores desse bairro Eldorado em contagem toda a região ali pedindo mais segurança sendo que esse tipo de caso é muito comum lá pois é então eu quero começar a convidar vocês que estão assistindo agora ao Alterosa Alerta chega de vocês funcionarem ou assistirem como telespectadores vamos trabalhar juntos as nossas redes sociais daqui a pouco eu coloco na tela vocês já sabem o nosso zap está aqui daqui a pouquinho a Dani coloca pra gente o Dudu coloca pra gente aqui o nosso telefone está aqui ó o número é o número novo pra poder atender vocês que estão em casa porque pra você ter uma ideia uma pessoa que nós tínhamos pra poder atender o número antigo não estava dando conta gente era mais de 40 mil mensagens que eu recebia por dia por programa agora nesse número aí nós temos um atendimento muito maior então daqui a pouco a gente vai colocar a tela cheia mas olha anota aí tem denúncia pra fazer aqui Miltinho compromisso assumido meu com você que tem em casa tem denúncia pra fazer na região metropolitana de Belo Horizonte tem denúncia manda agora manda porque nossa equipe nós vamos destacar uma equipe exclusiva pra poder acompanhar as demandas das cidades da região metropolitana de BH e tem novidade pro interior já já mais uma semana duas temos novidade pro interior Gabi só uma última frase alterosa alerta o programa de compromisso com a comunidade mineira nós não estamos aqui pra poder fazer apologia do nosso trabalho nós queremos fazer apologia do resultado que ele produz tem gente fresa em Caratinga no Vale do Rio Doce o homem detido seria o dono de uma grande quantidade de droga encontrada minha gente enterrada em um terreno da cidade acompanha comigo os 40 quilos de maconha divididos em 60 tabletes foram encontrados em um terreno no bairro Dário Gross em Caratinga a droga estava enterrada no local a polícia apreendeu ainda duas balanças e um facão um homem de 48 anos foi preso em casa no bairro Salatiel segundo a PM ele seria o dono da maconha e usava o terreno para esconder a droga na casa do suspeito a polícia encontrou mais 3 tabletes de maconha cocaína e quase 7 mil reais prejuízo considerável ao tráfico de drogas e a polícia militar continuará desempenhando a mesma função toda denúncia recebida nós fazemos fazemos questão e nos empenhamos para que ela seja verificada uma grande quantidade de maconha que ia se tornar uma quantidade 4, 5 vezes maior que sobre esse conteúdo que seria a maconha pura os bandidos de classe de classe inferior ainda adicionam coisas que vão até do esterco de boi para você ter uma ideia tem muito idiota fumando aí cocô de cavalo cocô de boi misturado com maconha e está achando que está dando ficando doidão é a apreensão que a polícia faz mas eu vou um pouquinho mais além esse material vai ser queimado vai ser incinerado mas aquele boêmico que está ali não vai ficar preso porque quem tem 150 quilos de cocaína tem boa grana para poder pagar um bom advogado e tirar ele da cadeira na noite dessa quinta um trio bem que tentou levar a melhor aqui na grande BH mas ele acabou se dando mal os três renderam e fizeram o motorista de um caminhão de alimentos refém tudo isso é claro para roubar o veículo e a carga o que eles não contavam é que a minha poliçada fosse fechar o cerco e acabar com a festa deles quem tem os detalhes da prisão desses três é ela é até o correio e ela vem para cá Gabi o caminhão carregado com produtos alimentícios foi parado na BR-040 e o motorista rendido por três homens armados encostou o veículo do lado com duas armas e mandou encostar no acoscar assim eu fiz e desceram os dois elementos um pegou a direção do caminhão outro desceu e me colocou no banco trazendo o veículo mandou deitar o caminhoneiro conta que avisou os criminosos que o veículo tinha rastreador mas eles não desistiram da ação depois de rodar um tempo com os criminosos no caminhão o motorista foi retirado da cabine e colocado no carro dos bandidos ele foi levado para um cativeiro em Belo Horizonte onde ficou vigiado por outros três integrantes do bando o caminhoneiro só foi liberado na manhã desta sexta-feira após passar mais de dez horas sob a mira de revólveres foi o dono da carga que desconfiou que algo estava errado após fazer várias ligações telefônicas para a vítima ele acionou a polícia o caminhão foi localizado num galpão nesta rodovia no bairro Porto Seguro em Ribeirão das Neves três homens foram presos segundo a polícia o Albert Ramos de Oliveira de 31 anos ia fazer o transporte da carga que já estava sendo retirada do caminhão posso falar que eu faço carreto mudança eu tenho um caminhãozinho pequeno e na hora o rapaz pediu para mim ir lá ver se dava fazer um carreto para ele quando nós subimos nós não vimos caminhão nenhum voltamos e os policiais abordaram a gente pegaram meu caminhão só porque eu tinha um mandato de 2008 pegaram meu caminhão entraram nesse tal galpão aí jogaram os negócios dentro do meu caminhão e eu estou aqui haviam duas pessoas descarregando esse caminhão uma delas conseguiu fugir e o Alice foi preso lá no local junto com a carga do caminhão a polícia ficou a polícia militar continuou nas imediações e chegou o caminhão do Helvet junto com o Paulo para fazer o transporte da carga aí que eles foram também abordados Alisson José da Silva de 33 anos e Paulo Henrique Lima Pinheiro Chaves de 27 também negam o envolvimento no crime a minha participação eu estava trabalhando com ele ajudando com ele mas não teve negócio de roubo com nós não eles estavam trabalhando mesmo passou lá escorreu atrás do menino e pegou eu lá no meio da fuga os três homens que vigiaram o motorista no cativeiro conseguiram escapar nós estamos de frente de uma organização já especializada principalmente o fato do Helvet que já possui o mandato de prisão ligar para os comparsas dele para falar para liberar a vítima porque havia sido abordado e preso para o policial militar você percebeu minha gente como o crime ele é organizado a gente fala isso como se fosse uma força de expressão mas não o crime é de uma organização o cara já tem mandado o cara já é reincidente o cara sabe para que entregar olha que cargazinha filé Dani quando conseguir frisar na carga por favor coloca para mim olha que cargazinha filé deixa eu pôr na tela grande ei meu tio aqui açúcar arroz tem aí uma uma água como é que chama esse negócio sanitário aqui da Santa Clara cargazinha filé sabe para vender aonde Gabriela? para poder entregar nas biroscas do interior do entorno que não tem nota vende sem nota os caras some com isso aí em 20, 30 minutos a a a aí olha aqui cadê meu tio deixa eu ver pera pra cá põe na grande para mim aqui para mim por favor assim que der não não medir 48 aqui ó óleo óleo de soja parece que é um óleo de soja leite aqui carguinha que some com 30 minutos de correria já tem deixa eu contar pra vocês já tem o cara que tem a nota fiscal da carga na mão que já pega o telefone já liga pro receptador e fala assim ó tô com leite tô com arroz tô com açúcar tô com água sanitária o que que você quer? eu quero isso 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 preço da nota menos 60% então como é que você sabe disso tudo? amigo acompanhei de perto a apuração na ocasião como estudante de direito ainda da polícia civil gravado tudo os caras são absolutamente organizados detalhe detalhe o crime de de receptação é um crime que tinha que ter uma pena uns 60 anos uns 60 anos de cadeia que aí você ia ver como é que diminuiu o roubo que só rouba carga assim Gabriel? quem é que tem receptação? coloca 60 anos pra você ver dois irmãos de 11 e 12 anos foram transferidos às pressas para um hospital aqui de BH depois de terem grande parte do corpo queimado em uma explosão de pólvora ocorrida em Lagoa da Prata no centro-oeste do estado Rafael Martins qual é o estado de saúde das crianças? mais uma vez boa tarde você olha Stanley boa tarde o estado de saúde dessas crianças é muito delicado o menino de 12 anos ele permanece internado na UTI em estado grave esse menino de 12 anos ele teve uma extensão muito grande uma parte muito grande do corpo queimada então ele permanece em estado grave a outra criança de 11 anos o menino de 11 anos ele vai permanecer internado mas ele está bem está consciente mas não há previsão de alta ainda como você disse os garotos foram trazidos de helicóptero para o hospital João XXIII de acordo com informações de testemunhas as vítimas estavam brincando com pólvora quando aconteceu esse acidente Stanley pois é Rafael Martins a gente falou sobre isso pela manhã estamos acompanhando a evolução do quadro clínico dos dois aconteceu em Lagoa da Prata e eles foram socorridos através do helicóptero que foi buscá-los em Santo Antônio do Monte as imagens estão aí a gente torce para que esse caso tenha um final feliz mas eu fico perguntando para mim Rafael Martins o que é que pode acontecer como é que pode uma criança de 11 e 12 anos ter acesso a esse tipo de artefato o que que pode como é que essa criança pegou pólvora Rafael Martins me conta talvez né por conta a gente até falava sobre isso né Stanley por conta da grande quantidade de empresas desse ramo ali na naquela região talvez um descarte mal feito não descarte mal feito essa criança acabou tendo acesso a isso mais uma vez o Rafael Martins pela experiência jornalista que tem encontra aí uma boa opção de desculpa se é que existe né Rafael pois é o descarte mal feito a propósito de por exemplo seringas materiais hospitalares que não são descartados de maneira correta gerando aí as infecções hospitalares que a gente está convivendo com ela aí né Rafa exatamente acontece muito pois é obrigado pela informação amigo a prioridade é sua aqui Rafa ok combinado reviravolta no caso da mulher morta com um tiro no pescoço quando ia ao supermercado com o marido e o filho em Divinópolis a última quarta a polícia agora trabalha com a hipótese de bala perdida vamos ver meu coração está partido está estruturado totalmente acabou com a minha família a dor é de quem viu a esposa ser assassinada e agora tenta encontrar forças para seguir adiante Márcio Chaves falou com a imprensa pela primeira vez depois do crime nunca vai manter a gente viva vai achar que isso foi um pesadelo foi um sonho foi um sonho que eu vou acordar um dia eu vou acordar isso vai tudo acabar na noite da última terça-feira Márcio e a esposa Daniela Mesquita Chaves de 36 anos passavam de carro pela ponte do bairro Niterói em Divinópolis quando ela foi baleada o semáforo estava aberto para mim tinha passado pelo primeiro que lá é dois semáforos só que eu fui passar no segundo semáforo um de capacete a pé passo em torno da frente do meu veículo fez assim no que fez assim acabou de passar no que eu arranquei a minha mulher só se tem uma mulher falando assim me atingiu Daniela chegou a ser levada pelo próprio marido até este hospital mas sofreu duas paradas cardíacas e morreu no enterro de Daniela familiares e amigos tentavam entender o que tinha acontecido não tem motivo ter tirado a vida dela desse jeito não tem o filho do casal de apenas 8 anos estava no banco de trás do carro e viu tudo e pergunta mas eu sempre procuro desviar a atenção o foco e levar sempre na esperança que nós temos Márcio esteve na delegacia em busca de respostas mas voltou para casa sem saber de nada a morte de Daniela continua um mistério e a polícia tem poucas peças para montar esse quebra-cabeças logo depois do crime um inquérito foi aberto para apurar o caso e o laudo preliminar da perícia mudou completamente a forma como a situação era vista a análise indicou que o tiro não partiu do motociclista que passou em frente ao carro da vítima ele seria o alvo do disparo que acabou atingindo Daniela o delegado que cuida do caso não descarta nenhuma hipótese mas confirma que a principal linha de investigação é que Daniela tenha sido vítima de bala perdida nós estamos sustentando a possibilidade de que esse rapaz que atravessou repetidamente na frente do veículo estivesse correndo de uma terceira pessoa que estivesse o perseguindo nós não sabemos por qual motivo mas acreditamos que o disparo tenha sido feito por uma terceira pessoa com o objetivo de atingir aquele indivíduo que estava com capacete na cabeça tentando fugir a polícia ainda tenta identificar testemunhas e na próxima semana vai fazer a reconstituição do crime espero que isso faça algo uma coisa poderia ter sido evitada se tivesse uma câmara um ponto intimida ou se não pelo menos uma viatura ali que é um local muito todo mundo sabe que ele é conhecido todo mundo sabe que ele é um ponto é um ponto se nós formos eu quero me solidarizar obviamente com toda a família perda terrível incomensurável um comentário como esse mas a polícia quando começa a produzir linhas abrir linhas de investigação é porque certamente tem outras sugestões que aparecem e que realmente vão ser identificadas no curso da investigação detalhe câmeras de segurança no local vão dar conta disso eu não posso entregar esse assunto nos braços da fatalidade que não foi uma bala perdida não é fatalidade uma bala perdida é um assassinato errado uma bala perdida é um assassinato errado com vítima diferente diversa daquela que o cara atirou que atirou ou queria acertar então nós temos que tratar esse assunto como um homicídio consumado cujo autor precisa ser identificado é isso que tem que fazer é isso que tem que tratar eu tenho certeza que o delegado e os seus policiais vão tratar sob essa ótica e não obstante mudança de curso na investigação mas o bandido tem que ser preso de qualquer maneira agora um abraço um abraço grande para um querido telespectador nosso aqui é o Ildineir Espíndola nosso Ildineir está sempre aqui ligadinho sobretudo na passagem dos nossos cenários e obrigado pela pela fidelidade aí na na sua audiência viu Ildineir prazer enorme ter você como telespectador aqui da TV Oterose agora olha que legal isso garis de Belo Horizonte estão sendo treinados para oferecer socorro a vítimas de paradas cardiorrespiratórias olha só que pensamento quem devia ter tido há muito tempo e que chegou agora mas chega numa hora sensacional põe na tela antes de sair pra deixar a cidade limpa cada um dos garis veio aprender um procedimento simples mas de uma importância enorme a massagem cardíaca o procedimento pode triplicar a chance de sobrevivência da vítima o primeiro passo é pedir ajuda como por exemplo ligar para o SAMU depois vem a massagem com o braço esticado e uma mão sobre a outra é só repetir o movimento várias vezes no centro do tórax a mão entrelaça na mão de baixo a que for mais confortável pra você os braços esticados e eu vou fazer com pressão rápida forte deixando o tórax e voltar à posição inicial vou fazer isso até o SAMU chegar o 192 porque ele foi pedir ajuda ou uma outra pessoa vir me substituir 40 garis participaram do treinamento é mais uma coisa que a gente já aprendeu mas é uma coisa bem simples sim que nem ela explicou e dá pra estar fazendo sim salvando vida se eu chegar a ver uma coisa dessa eu já sei agora o que eu posso fazer os instrutores são alunos do curso de enfermagem e medicina da UFMG o trabalho faz parte de uma ação mundial feita durante essa semana para mostrar que qualquer pessoa pode salvar vida a gente enfatiza que eles tem que reconhecer realmente a vítima tem que ter um treinamento adequado porque se executar da manobra em tempo hábil ele pode salvar uma vida este garim é prova disso em 2014 ele salvou um bebê de dois meses que estava engasgado na porta de casa na região de Venda Nova ele havia feito um curso de bombeiro civil quando eu recebi ele nos meus braços ele estava bem roxo já estava praticamente dando isquemia cerebral pela falta de oxigenação peguei a criança sobre os meus braços e coloquei ela com a barriga sobre o meu antebraço abaixei a cabeça e fiz umas massagens sobre as costas dela que é para para estar desobstruindo as vias nasais dela naquele momento graças a Deus ele voltou a respirar normal dia a dia da gente a gente vê de tudo então você ter um treinamento desse é muito importante mas é muito importante mesmo e a particularidade e a sobriedade e a propriedade com que esse rapaz colocou aí o caso concreto que ele enfrentou na rua merece todo o nosso apoio não é não Rafael Martins? 100% de apoio 100% você que teve um dia de gari aí nossa eu estou suspeito para falar dos garias né Stanley? pois é rapaz eu estou suspeito sabe por quê? porque eles merecem as nossas homenagens aqui sempre eles fazem um trabalho que é campeão pelo salário que eles recebem as condições e nós mostramos isso na reportagem agora mais uma iniciativa dessa olha é de tirar o chapéu né parabenizar mesmo muito bacana e merecem viu merecem toda a nossa atenção e carinho aqui do Alte Rosa Ler pois é e você já tem aí duas experiências você tem a experiência tá passando uma coisa do seu lado aí velho? tá vou passar aqui buzinando rapaz isso aqui é uma festa Stanley graças a Deus beleza eu pedi o Paulada para comprar as maçãs ali né para a gente poder dar uma forrada aqui na hora do almoço graças a Deus aqui você passou um dia de gari dia de gari e depois você teve um dia de samu teve um dia de samu então pode juntar os dois são heróis né são heróis bacana muito legal aí ó tá aí a imagem deles explicando vamos separa essa matéria para a gente poder subir com uma matéria especial do nosso programa de hoje em homenagem a essa iniciativa tão inteligente tão importante bacana não é não Rafa? é isso aí parabéns para eles é isso aí obrigado Rafael mais uma vez o negócio é o seguinte cadê o alerta zap coloca aqui embaixo para mim ó nós mudamos o número para ser mais eficientes para vocês que estão em casa então quem tinha aquele número antigo troca para esse aqui porque agora você tem muito mais variedade no seu atendimento muito mais amigos nossos aqui da alterosa estão disponíveis para vocês aí 9 88 14 30 60 vamos mostrar a força da alterosa alerta vamos vamos mostrar 13 60 vamos mostrar a força vamos encher agora agora vamos encher de abraço para mim de beijo de puxar de orelha e a outra zazangu Minas Gerais eu vou para o rabo de intervalo e volto com novidades do caso da menina de 10 anos morta no centro-oeste do estado tá o suspeito de cometer o crime já foi identificado fica aí e ainda a morte de mais de 20 cabeças de gado em uma planta de rural por causa de raio não sai daí não banana entendi a gente está no ar Rafael oi eu estou malzinho segura aqui meu filho não peraí tira o Rafael daí eu achei que estava brincando e o Gabriel tira o Gabriel tinha que ter avisado uma hora e dois minutos aqui na capital dos mineiros muito obrigado Minas Gerais pelo fazer da companhia pelo carinho do meu o Rafael Martins almoçar volta agora que já foi tudo eu achei que estava no intervalo você acredita eu também estava fazendo imagens eu vou te zoar depois eu estou pelejando aqui não é rápido porque todo dia me chama eu errado mas eu errei de novo e essa maçãzinha de Miguel está gostosa tem banana ouro aqui também e eu e a Gabriela e a Yara e o Porto e o Candino e eu não sou tem banana prata banana ouro a Gabi a Gabi quebrou as pernas da gente hoje está gostoso viu menino é né pode tocar daí que eu vou fazer minha refeição aqui eu imaginei que se fosse falar isso Minas Gerais muito obrigado pelo prazer da companhia muito obrigado pelo carinho da audiência muito obrigado por escolher a TV alterosa como a TV que o mineiro vê muito obrigado por vocês estarem aí eu sou Stanley Gusman e a partir de agora atualizo para todo o estado das Minas Gerais as principais notícias que aconteceram que são notícias aqui no nosso estado vão comigo então vamos lá dois menores foram apreendidos em Varginha no sul de Minas suspeitos de assaltar um homem dentro de uma lotérica da cidade eles foram encontrados pouco tempo após o crime em um bairro vizinho é alerta agora de menor infrator que eu coloco na sua tela vamos lá a vítima reconheceu um dos suspeitos ela estava na casa lotérica quando foi abordada por dois rapazes eles estavam com uma blusa no rosto e levaram o dinheiro do homem um prejuízo de mil e quinhentos reais eles negam a autoria mas a a vítima identificou os cem por cento nessa ação aí de acordo com a polícia militar os suspeitos estavam em um carro era um modelo antigo cor azul estacionaram o veículo em uma rua ali próxima a casa lotérica foi com essa pista que a polícia fez o patrulhamento e localizou os suspeitos um outro suspeito teria escapado com um carro havia um veículo um veículo que deu cobertura eles adentraram esse veículo e tomaram sentido a esse bairro nós estamos agora sendo eles reconhecidos pela vítima e nós levaremos esses menores para a vítima novamente reconhecer e as demais providências serão tomadas também a polícia desconfiou da versão dos menores de idade ao fazer a abordagem um deles disse que não saiu de casa mas do lado de fora havia uma moto que estava com o motor ainda quente ele alega que chegou aqui e estaria em uma moto porém nós vamos fazer dirigências aí saber se realmente é verdadeiro essa alegação dele estava dentro de casa estava dentro de casa mas está bem nervoso né e nós estamos averiguando aí para ter um bom resultado a vítima e o dono da lotérica não quiseram gravar entrevista não é a primeira vez que o estabelecimento recebe uma visita dos bandidos é nós sabemos da situação menor porém nós não existimos nós confiamos na lei e vamos continuar fazendo o nosso serviço aí em qualquer ato infracional que eles venham a cometer olha o tamanho do menor que o policial está segurando o tamanho da polícia o tamanho do policial e aí eu sou obrigado a dizer do menor agora eu quero fazer uma denúncia eu quero fazer uma denúncia aqui e gostaria de pedir licença a todos vocês que estão assistindo para poder dizer o seguinte vocês sabiam vocês sabiam que não existe banco de dados de ocorrências praticadas por adolescentes infratores e quando chega em 18 anos tudo que eles fizeram anteriormente a isso é zerado vocês sabiam que com 18 anos até 18 anos incompletos ele pode ter praticado os piores crimes previstos na lei sobretudo os hediondos estupro patrocínio tráfico de drogas até 17 anos aquela conta de sempre 17 anos 11 meses 31 dias 59 minutos e não sei os segundos se ele praticar até ali ele vai tomar no máximo 3 anos de cadeia só que detalhe ele toma esses 3 anos e cumpre até os 21 a lei permite cumpre até os 21 só que aquele ato praticado por ele é zerado dali pra trás ele vai praticar outro ato pior enquanto adulto enquanto adulto mas sem vida pregressa sem histórico de crime aí eu pergunto aos grandes e nobres deputados por que é que até hoje nenhum dos senhores que estão aí tentando receber de volta né o dinheiro da vacina que vocês tomaram e já estão tomando já estão pedindo de volta o que que os senhores não tem a dignidade de propor uma lei que não é pra redução da moridade ainda não mas que pelo menos o crime praticado pelos bandidos menores de 18 anos pelo menos façam parte do histórico criminal se não pra poder aumentar a pena quando adulto se não pra isso pelo menos pra saber que tipo de política pública há de ser aplicada sobre eles depois que eles forem maiores por que se não depois de 18 horas eles é primário e nunca foi justiçazinha idiota essa nossa não é não e ainda tem magistrados que não pensaram nisso aí hein excelentes com gentileza né o povo o povo brasileiro merece um pouco mais de respeito nessa ótica também no triângulo mineiro também tem menores envolvidos no crime não é prerrogativa de nenhum espaço não mas lá em Uberlândia os que foram apreendidos após furtar alguns itens de um supermercado não se intimidaram nem um pouquinho com a presença da nossa equipe não dá uma olhada no papo que eles bateram com o nosso repórter na tela Gabi funcionários funcionários do estabelecimento comercial viram o momento em que dois adolescentes colocaram os produtos em duas mochilas esses quatro frascos de cremes de avelã foram colocados em uma mochila de uma moça de 15 anos e esse iogurte e mais o presunto colocado na mochila de um adolescente de 16 anos após o crime eles tentaram sair do estabelecimento comercial mas foram contidos por funcionários até a chegada da polícia militar como é que foi a situação aí moça não faz isso não me tirando não para não vou falar com você não você colocou o que dentro dessa mochila aí com os nutella né gente quantas ali há uns quatro uns quatro aí você sempre faz isso não e por que que eles não vai fazer agora porque eu tava com fome você queria comer logo nutella uai se eu for roubar eu vou roubar alguma coisa que eu tô com vontade de comer né se eu roubo um pão por que eu tô falando com esse rapaz que ele tem 16 anos o que você ia dizer meu querido os assuntos da minha vida não são pertinentes a você tava com fome também assim como a sua amiga os assuntos da minha vida não são pertinentes a você como é que é agora como é que é os assuntos da minha vida não são pertinentes a você verdade e aí o gabi aquela pasta pra começar a pasta de amendoim não é qualquer um que sabe o gosto que tem eu não faço a menor ideia creme de aveia pois é pra você ver como é que são as coisas gente aqui o cara vai lá não detalhe você tá vendo o que tá acontecendo aí com todo respeito não tô fazendo nenhum tipo de acepção de pessoa vocês sabem que eu não faço isso mas uns moleques que não devem ser filho ou aqueles que todos os defensores da redução da maioridade penal dizem que é família estraçalhada dizem que é família desfacelada olha lá tem tênis tem calça boa tem camisa boa entendeu e argumenta o cabelo tá compridinho e argumenta vamos colocar o áudio de novo gabi tem tempo separa pra mim aí que são os meninos que sabem o que tem que roubar aí vira pra mim e aí cá mas por que você pega eu falo no creme de amendoim creme de amendoim é o genópolis que chama isso como é que é lá em São Gotardo gabiola o creme de amendoim também é conhecido como pé de mulher que é a gente tá acostumado com quebra-queixo isso é pra quem nasceu lá na cidade de Carline que é aquela cidade chicla de São Paulo que come Nutella podem falar aqui não que é propaganda como é que chama esse negócio aí eu esqueci o nome eu tenho gente pasta de que mesmo creme de avelã aí não pelo amor de Deus a resposta do cara é a seguinte biscove escalonha não faz parte da minha vida a minha vida não te pertence tá igual aquele negócio de exorcismo meu filho sabe o que tinha que acontecer com você tinha que arrumar pra você uma enxada de 12 libra 12 libra ela é desse tamanzinho assim vou botar aqui mas é assim ou assim não sei 12 libra de enxada e colocar você lá no patrimônio dos carneiros e mulher é que o morro não é muito ruim não é assim mais ou menos assim e detalhe nessa eu quero às vezes eu peço o sol de meio dia no sol de janeiro ao meio dia mas eu preferia hoje que tá com a chuvinha e o arranha gata em pézinho lá pra você vem cá vamos ouvir esse monte de estrum falar vai tidos por funcionários até a chegada da polícia militar como é que foi a situação aí moça ih filho não faz isso tá me tirando ela tá possuída não filho para eu não vou falar com você não ela tá possuída com uns nutella né gente quantas ali ah uns 4 uns 4 aí você sempre faz isso não e por que que você vai fazer agora porque eu tava com fome você queria comer logo nutella uai se eu for roubar eu vou roubar alguma coisa que eu tô com vontade de comer né se eu roubar um pão eu tô falando que esse rapaz que ele tem 16 anos o que você quer dizer meu querido os assuntos da minha vida não são pertinentes a você os assuntos da minha vida não são pertinentes não são mesmo não são pertinentes ao juiz e ao promotor da vara infracional lá de Uberlândia que vai colocar você pra comer uns 6 copos daquele que você poder ficar ao menos 3 dias sentado no vaso largando igual um leão da montanha uma dor de barriga a maior do mundo eu condeno a que eu condeno você a que é comer 12 copos de nutella mas vai comer agora e tem outra vai ter que vai ter que limpar com aquele papel higiênico e lixa 30 eita você poder ver como é que é bom com o menino roubar a nutella bora a polícia procura por o peraí você já imaginou o boêmico com aquela dor de barriga que a vez do pescoço parece que vai arrebentar o cara está sentado e está gemendo e não sai de jeito nenhum assim dá um pouquinho vem a lixa 30 fala comigo gabi a polícia procura por oito homens que explodiram o caixa eletrônico de uma agência de poté no vale do jequitinhonha dá uma olhada no estrago provocado nessa explosão vamos lá oito homens armados explodiram o caixa eletrônico do bradesco no centro de poté no leste do estado segundo a polícia militar os suspeitos chegaram na agência em uma moto e um carro depois de explodirem o caixa eles fugiram com o dinheiro e abandonaram o carro na porta do banco de acordo com a PM o veículo era furtado o valor levado não foi informado os bandidos deixaram para trás cinco bananas de dinamite homens do esquadrão antibombas de Belo Horizonte foram chamados para retirar os artefatos explosivos ninguém foi preso até o momento eu falo com você aonde é que esse boêmio essa galera do mal aí arrumaram as bananas de dinamite eu estou com as pedras para quebrar lá em casa lá na roça e o cara falou comigo assim ô doutor você não arruma as bananas de dinamite o sapato você pode comprar uma TV está maluco estou não o senhor é que é fraco mesmo porque os caras estão explodindo caixa com isso e disse que na praça sete compram isso tudo se eu o Rafael Matiz o máximo que a gente consegue comprar é uma bananinha ouro no hot food de frente da TV aqui no máximo é tipo isso o máximo é mais ou menos viu e se eu pedir a prova do crime você tem ela aí que as cascas vocês não julgaram fora não não está aqui dentro da sacola só sobrou casca você Rafael Matiz eu tento nem de lavar a maçã eu te falo a coisa dando pernada ao vivo e você me falando ali do negócio do quebra-queixa eu lembrei do camarada que vende quebra-queixa lá no São José mas que negócio gostoso é gostoso pra você que não conhece Nutella eu cheguei pra casa aqui prova o Nutella você quebra-queixa flagrante juiz de fora na zona da mata os alvos peraí eu lembrei agora do quebra-queixa agora ficou difícil peraí vamos começar de novo flagrante juiz de fora é sério o negócio porque juiz de fora tá sofrendo né os alvos do bandido né Gabi foram câmeras de segurança instaladas em uma escola instaladas em uma escola da cidade o cara tá querendo roubar o material que dá segurança pra escola então foi o seguinte vamos mostrar pra você o que as câmeras de segurança que queriam ser roubadas agora na sua tela vamos ver faltavam 20 minutos para meia-noite quando o bandido foi visto andando pelas dependências da escola 10 minutos depois o homem com uma touca ninja aparece colocando a escada embaixo de uma das câmeras de segurança em uma outra imagem ele é visto escalando o muro em direção a outra câmera com um olhar atento ele observa o movimento na rua após certificar que ninguém passava usa a mesma escada como apoio para levar a outra câmera ele fez a mesma coisa até conseguir retirar seis câmeras HD da escola de acordo com a PM o homem de estatura mediana usava uma calça jeans blusa com capuz e luvas a direção da escola disse que não havia nenhum furto no colégio há mais de dois anos se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia entre em contato com a PM pelo 190 ou faça uma denúncia anônima através do 181 Oi gente vocês não vão levar a mão não mas a gente está aqui em casa vamos cozinhar esse galo junto né é o moral ou não é vence a tela um dia olha lá o detalhe volta pra mim aqui detalhe ô Thiagão o detalhe é o seguinte como é que identifica um bohème desse não tem jeito não o cara a descrição da polícia até o nosso repórter foi muito feliz no comentário o cara estava com a calça jeans uma blusa de capuz e um treino tapando o rosto se alguém tiver alguma informação liga pro Tandercats porque quem brinca com o com o Mon Ra não é a polícia é o Tandercats olha lá tira esse demônio eu vou sonhar com essa peste só a calça Gabriel tira isso daí meu tio tira isso daí eu vou sonhar com esse bicho eu tenho penso no homem zarado pra sonhar eu não posso eu não sonho com nota de 100 eu não sonho com o caribe eu só sonho com essas peste que a Gabriela coloca pra mim Deus me livre igual aqui em Divinópolis no centro-oeste do estado o que era pra ser uma noite de diversão se transformou em desespero pra algumas pessoas elas assistiam a um show no parque da cidade quando tiveram os celulares furtados a boa notícia é que graças ao rastreador de um deles a polícia chegou até os suspeitos três jovens e adivinha só um adolescente já estava na treta vamos ver põe na tela aí a jovem que não quis se identificar estava no show no parque de exposições quando teve o celular furtado a gente estava no meio da arena estava acontecendo o show só que aí começou a ficar muito cheio muito apertado aí a gente foi e saiu e foi pro lugar qual mundo rodei perto dos camarotes aí foi que eu fui mexer no meu celular pra ver onde o povo estava e não estava mais lá depois de registrar o boletim de ocorrência ela usou um aplicativo pra rastrear o telefone o celular foi encontrado em um apartamento no bairro Porto Velho em Divinópolis a gente pediu autorização na presença de testemunhas pra fazer uma busca no quarto a autorização foi concedida e começamos a localizar os celulares nos pertences deles enquanto a gente localizava eles começaram a mudar a versão um deles disse que tinha comprado dois celulares no interior da Divina Expo Agrimaldo Rodrigues de Assis de 32 anos Weasley Ramon Alves de 25 e Juverlan Henrique de Medeiros de 35 foram presos um adolescente de 16 anos foi apreendido no apartamento em que eles estavam foram encontrados seis telefones e papel alumínio que segundo a polícia era usado pra enrolar os aparelhos e tentar despistar os rastreadores segundo a polícia durante o rodeio foram registrados vários roubos dentro do parque de exposições a polícia acredita que grupos especializados nesse tipo de crime tenham vindo pra cidade pra agir aproveitando o grande número de pessoas na festa e as falhas na segurança os quatro detidos hoje são de Santa Luzia na região metropolitana de Belo Horizonte pra polícia os suspeitos disseram que estavam no parque de exposições a trabalho vendendo bebidas todos já tinham passagens por furto por roubo porte legal de arma de fogo formação de quadrilha receptação diversas apesar do alívio por recuperar do telefone a jovem está indignada com a falta de segurança no evento a gente pagou o cara avisaram na televisão que iam reforçar o policiamento desse ano que iam ser mais de 100 policiais mesmo assim não adiantam nada olha gente desculpa eu vou discordar da nossa entrevistada peço desculpas pra discordar dela agora o bandido não escolhe lugar pra poder atacar não já expliquei um milhão de vezes gostaria até que a assessoria de comunicação me corrigisse mas aqui na região no hipercentro da capital que é conhecido região Arão Reis qual o número de policiais que está destacado agora agora pra poder tomar conta desse hipercentro você vai pra um lugar desse você comprou seu ingresso o bandido também comprou porque ele sabe que lá vai ficar todo mundo vai lá os celulares todos lá vai ficar todo mundo com o telefone ligadinho pra cima assim vai poder filmar isso só fez o celular top e quanto é que está custando o ingresso na exposição de Vinópolis só show bacana né você teria obviamente teria não você tem todo o direito de ter segurança em qualquer lugar que você esteja então vamos combinar nesses lugares assim já é a segunda né Gabriela que a gente conta o pouco tempo que no sul de Minas mais de 100 celulares foram furtados durante um show numa exposição semelhante a essa então o macete é o seguinte guarda o celular deixa pra tirar a foto depois e muito bem guardado diga-se de passado e digo mais muito bem guardado vai ser enterrado nessa tarde em Buenópolis na região central do estado o corpo da menina de 10 anos encontrada morta na zona rural da cidade nessa quinta Rafael Martins a polícia já tem um suspeito desse crime? já sim Stanley a polícia civil identificou um vizinho dessa menina viu? vamos ver a foto dele aí olha ele é Jairo Lopes de 42 anos que morava em Buenópolis há apenas 2 meses e usava nome falso Jairo é foragido da justiça e respondia por homicídio estupro e roubo ele tem uma tatuagem no peito do lado esquerdo e outra no braço direito então quem tiver alguma informação desse sujeito aí liga imediatamente pra polícia o corpo de Rayane aparecida Cândida foi encontrada em uma estrada com sinais de violência física e sexual ela estava numa ela tinha uma perfuração no estômago Stanley e estava sem o coração o corpo passou por exames e foi coletado material genético que será analisado pelo Instituto de Criminalística aqui em Belo Horizonte o laudo com a causa da morte está previsto para ficar pronto em 30 dias Rayane ela está velada está sendo velada no velório municipal de Buenópolis e o sepultamento está previsto para as 3 da tarde no cemitério municipal que fica ao lado nós temos aí Stanley algumas cenas desse velório e o pai dessa menina ele fala alguma coisa ele diz desse momento do quanto mexe com ele vamos ouvir aí ela saiu nessas horas sete horas não chegou e chegou a hora de ela chegar em casa não chegou nós ficamos ocupados e aí fomos atrás e comunicou com o polícia e os amigos e fomos atrás e deu força e a gente vê quem aqui aguenta gente séria né Rafael gente sofrida trabalhadora dá para ver pelas marcas no rosto o quanto essa família é sofrida o quanto esse homem trabalhou muito para criar essa menina e que agora infelizmente ela acabou com esse fim trágico vamos lá Rafael obrigado pela informação até já chuva forte que atinge o sul do estado nesta semana trouxe um prejuízo dos grandes para um produtor rural de cachoeira da mata um raio caiu no pasto e matou várias cabeças de gado dá uma olhadinha o gado estava neste pasto uma tempestade atingiu a região e um raio caiu perto das árvores os animais morreram na hora seu Ademar só teve coragem de ver as vacas no fim da tarde quando levou nossa equipe até o local é uma reação a gente fica um sentimento de ver essa fatalidade é muito triste só para quem está aqui e viu e vê que sabe que é isso 21 cabeças de gado Nelore morreram entre garrotes e novilhas que eram para a reprodução a perda dos animais gerou um prejuízo de cerca de 60 mil reais para o empresário o prejuízo está dado a vida é enfrentar a vida e vamos tocar o barco a vida é isso mesmo não pode parar não pode parar é vamos tocar a vida obviamente não tem porque reclamar de uma fatalidade é essa sim uma fatalidade ou intempéria uma questão fenômeno da natureza mas que já tem tecnologia para poder resolver já tinha e por falar em chuva você vai ver agora como ficou a MG 491 lá no sul de Minas mostra aí Rafa olha isso ali essa rodovia parecia muito mais vai ser lá na Europa você está vendo imagens aí olha veja você a quantidade de gelo não parece uma rodovia aqui de Minas olha enquanto muitos motoristas paravam Stanley por precaução alguns se arriscavam e se você observar esse gelo aí ele desliza igualzinho que abo né então a pessoa que estava fazendo essas imagens aí relatando para a gente ela dizia exatamente dos perigos ela diz ali ao fundo desse vídeo dos riscos se passar por cima desse gelo alguns se arriscaram mas outros resolveram parar para contemplar essa beleza natural né Stanley não parece Brasil não parece não isso aí é Patagônia Patagônia parecendo aqueles países gelados lá em cima também né pois é aqui e granizo né Rafa granizo muito granizo você viu lá né a rua coberta de gelo muito bonita um fenômeno natural bacana e os carros brasileiros não estão adaptados a esse tipo de piso né de forma nenhuma isso aqui é complicado você tem uma ideia lá em Ushuaia na Patagônia quando entra o inverno mesmo o inverno o inverno é 21 de julho salvo me engano junho 20, 21 de junho é não são quaisquer motoristas viu Rafa sim que pode dirigir não é verdade o cara tem que ter uma mobilitação especial para poder dirigir porque cai neve a qualquer hora é aqui igualzinho meus primos lá no interior viu Stanley a turma lá para dirigir no barro meu filho tem que ter perícia meu cunhado também e a turma gosta de dirigir no barro viu então tá obrigado pela informação amigão até já gente uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na MG 050 em Divinópolis que fica no centro-oeste do estado as causas do acidente estão sendo investigadas acompanha comigo o passageiro do caminhão ficou com as pernas presas às ferragens os bombeiros tiveram que quebrar os vidros do veículo e cortar a lataria para fazer o resgate foram minutos de tensão Marcos Antônio Gonçalves de 43 anos foi retirado do caminhão com várias fraturas ele recebeu os primeiros atendimentos e foi levado às pressas para a UPA de Divinópolis nós constatamos também a presença da fratura de femur e também de tibifibra também essa vítima apresentou também uma característica típica de hemorragia interna depois foi a vez de resgatar o motorista do caminhão o corpo de bombeiros levou cerca de 20 minutos para conseguir retirá-lo das ferragens perderam muito sangue durante o acidente nós realizamos também a retirada das ferragens das vítimas e constatamos também a fratura de membro inferior também fratura de femur o acidente foi na MG 050 no anel rodoviário de Divinópolis o carro com placas de campinas foi atingido na lateral pelo caminhão Vera e Geralda passavam pelo local e viram tudo o carro foi cortar a caminhonete e nele cortar acho que ele desquilibrou e enfiou debaixo dela o motorista do carro Fernando Túlio Batista Reis de 24 anos ficou preso às ferragens e morreu na hora o corpo dele só foi retirado quase duas horas depois da batida por causa do acidente o trânsito nas duas pistas centrais da MG 050 foi interditado e o fluxo de veículos teve que ser desviado para a lateral o que gerou um grande congestionamento Marcos Antônio Paradela Gonçalves teve fratura exposta nas pernas e foi trazido para o hospital Life Center aqui em BH a outra vítima Armando César Caiafa de 57 anos teve fratura exposta em uma das pernas e foi transferido para o hospital João 23 também aqui na capital para fazer uma cirurgia segundo a polícia militar Fernando que morreu no acidente tinha várias passagens por explosão de caixas eletrônicos assaltos furtos desmanches de veículos receptação entre outras ocorrências policiais não é fácil não né gente está aí agora comigo aqui vem para cá o maior evento o evento mais esperado do ano está chegando é o Feirão Campeão Tenda o evento mais esperado para quem sonha em mudar de vida e sair do aluguel só na Construtora Tenda você compra o seu apartamento por Minha Casa Minha Vida 3 com entrada gente a partir de R$ 99 você não está entendendo errado não é isso mesmo R$ 89 é o valor da entrada e detalhe a documentação do imóvel também é grátis somente nesse final de semana 3, 4 e 5 de junho no segundo no décimo segundo feirão da Caixa no Expo Minas que vai acontecer na Avenida Amazonas R$ 6.200 no bairro Gamereira a entrada é R$ 99 não fique fora dessa ligue no 4003 4040 e saiba mais além disso você pode parcelar a sua entrada no cartão de crédito somente no final de semana no 3, 4 e 5 agora de junho no décimo ou durante o décimo segundo feirão da Caixa no Expo Minas que fica na Avenida Amazonas R$ 6.200 no bairro Gamereira são apartamentos do Minha Casa Minha Vida 3 com subsídio de até R$ 25 mil e entrada a partir de R$ 99 o que você vai fazer? ligar no 4003 4040 para poder tomar conhecimento de todos os detalhes somente na tenda você sai do aluguel com entrada a partir de R$ 99 aproveite porque nosso negócio ô gente que vontade é construir felicidade em Minas Gerais e fala em felicidade e fala em riso e fala em alegria olha quem está aqui para mim o querido Guilhermão tá bom Guilherme tudo ótimo maravilha maravilha você vem para cá para dar uma notícia muito bacana para a gente né isso Guaraparri Guaraparri esse sucesso está chovendo Belo Horizonte mas o Tratoteiroz vai virar mar vai virar praia um fenômeno de público uma loucura e vamos fazer uma curtíssima temporada aqui no Teatro Alterosa hoje, amanhã e domingo então tá sexta, sábado e domingo sexta, sábado e domingo você e a minha querida amiga Caete bombada da Caete aquela queridíssima aqui rapidinho é aquilo tudo mesmo? é aquela loucura tudo mesmo? aquilo e mais muito mais? e muito mais para conferir tem que vir aqui para conferir tem que vir aqui Teatro Alterosa sexta, sábado e domingo sexta e sábado às 21h domingo às 19h ingresso a preço super popular e já tá esgotando já então eu vou fazer o seguinte aqui no Teatro Alterosa eu vou sair para o intervalo do lado do meu querido amigo porque não tenha dúvida é o maior sucesso é o maior sucesso dos últimos tempos eu vou garantir meu ingresso e volto já vamos lá, Gré você sabe que aqui na Alterosa Alerta a gente tem notícia mas também tem entretenimento hoje nós vamos sortear um par de ingressos para o show Gigantes do Samba o encontro de três grandes nomes da música Alexandre Pires Luiz Carlos aquele vocalista do Raça Negra e o Belo o show acontece no dia 25 de junho a partir das 22h no espaço Só Marcas Outlet você não vai ficar fora dessa né para participar é muito fácil basta ligar no número 32090766 e eu vou repetir para você não perder aí ó 32090766 ligue agora e não fique de fora desse grande evento aqui nem contagem lá no espaço Só Marcas Outlet só tem fera nesse show aí concorra ligue e concorra agora vem para cá Gabi que o pessoal está ligando lá para poder concorrer mas você que está em casa vai conhecer agora uma iniciativa muito bacana que leva a cultura e divulga o cinema nacional em sessões gratuitas para a população é o projeto Noite de Cinema que leva aos bairros de periferia a exibição de filmes ao ar livre A nossa equipe acompanhou uma das sessões sensacional olha só Ficar de olho na tela não foi difícil afinal de contas não é todo dia que a gente encontra um cinema assim no meio da praça e o pacote estava completo além do filme tinha pipoca e refrigerante para todo mundo Eu acho muito interessante não só para mim como para muitas pessoas é uma coisa nova diferente e que atrai muita gente que gosta do movimento de cinema Tem que continuar assim a praça cresce mais vem mais pessoas para conhecer cada vez fica melhor Desta vez a noite de cinema veio parar na Praça João Alves em Venda Nova ou Praça do Rap como é conhecida Matheus que sempre frequenta o local também aprovou a ideia Muito bom né velho até porque a gente aqui a maioria das vezes não tem nada né aí chega aqui bater de frente com o cinema é bom né de vez em quando é bom sempre né O projeto começou de forma simples na rua da Casa de Oderval mas o produtor cultural sempre quis mais e conseguiu A estrutura ficou maior cada vez mais pessoas acompanham as exibições de filmes nacionais O que não mudou foi o objetivo da iniciativa que continua o mesmo Esse é o grande valor o maior objetivo nosso poder trazer dar esse acesso às pessoas porque em uma sala de cinema ou ela está lotada ou é muito cara então as pessoas não têm esse acesso e o doido de cinema vem com esse intuito de trazer o cinema a cultura do audiovisual para as preferias que é o foco do projeto O projeto foi criado em 2012 de lá para cá passou por vários bairros da capital e cidades da região metropolitana outras sessões já estão programadas para este ano aqui mesmo em Venda Nova sempre assim ao ar livre e tudo de graça está pesando o bolso sair daqui para o cinema da mais situação que está rolando agora eu acho bem incrível mesmo é uma coisa nova bem interessante a gente tem que apoiar sempre muito legal estou gostando muito pois é iniciativas dessa aí dessa natureza é que fazem e mostram o compromisso que a municipalidade que as secretarias de educação as secretarias de cultura deveriam se preocupar com todo o respeito que eu tenho aos demais artistas é com esse tipo de interatividade é que deveria se gastar os milhões e milhões destinados às leis ruanês da vida aí você vai virar para mim e falar senhor Stanley mas espera aí para ter esse filme para ter essa exposição tem que ter o filme tá mas não precisa gastar os milhões que vocês gastaram não é por isso que eu digo sempre vamos fazer por exemplo a análise da lei ruanês rapidinho para terminar o programa de hoje coloca lá na lei ruanês que o máximo teto para poder pedir dinheiro via lei ruanês 300 mil esses grandões bacanas vão aparecer nenhum deles aparece porque todo mundo quer fazer filme de milhão então parabéns pela iniciativa uma grande iniciativa noite em cinema você vê a juventude tá aí todo mundo assistindo interagindo a comunidade colocando todo mundo perto um do outro economizando o Rafael Martins por exemplo ele ia fazer um filme é ué o filme das bananas a república das bananas por exemplo boa boa não é não tinha que ser alguma coisa que envolva com o pet também né é o Johnny Bravo Johnny Bravo e as suas bananas é é isso aí meu amigo ou você poderia também também fazer o filme e pegar a vestimenta daquele um do morrado aquele cara que tava roubando só se você for o Standard o Standard Cat isso aquela foto que mandaram pra mim aquela foto minha lá da do Standard Cat você lembra? lembra? lembra foi meu amigo o Serjão que mandou quem? meu amigo Serjão que mandou mandou hoje de novo a foto do Standard Cat pois é manda ela pro pessoal me zoar porque eu sei que vai conseguir eu sei que você vai fazer sem eu saber então já fica já vamos ficar sabendo beleza um amigo nosso aí conta a história um amigo nosso mandou uma foto dizendo que eu sou o Standard Cat o Standard Cat aquele personagem porque aquela vez né ele fez a mão sonora aí aquela senhorinha na rua falou manda um abraço pra mim pro Standard eu falei como? Standard? aí pegou né Standard Cat pois é rapaz eu tenho um abraço aqui pra Dona Neuza Dona Neuza a senhora é uma fofa Dona Neuza a Margarida a Maria Dias Rosa Ione todo mundo lá do Residencial Itatiaia a Santa e também pro Altino Generoso seu Altino e a Ana Cristina do bairro Providência um beijo pra todos vocês esse final de semana os predinhos confisco predinhos confisco coqueiros pindorama e glória hoje é só essa turma aí eu também tenho abraço vamos lá nos meus abraços o Tiago lá do Buritis Alcimar Gabi Alcimar de Januária a Cidinha de Divinópolis a Isabela de Vazia da Palma a Cléria e Matheus Giovanni de Juiz de Fora a Roseli Oliveira de Leopoldina minha querida Leopoldina a Gabi de São Gotardo né a Paiara do Carlos Prats o Tanguim Pão com Ovo lá de Venda Nova mas quem? tem mais Padane do Tupim cadê? é a doida é o Miltinho que é lá da da terra dos Lufa aqui é o pessoal da fábrica de chocolate aqueles Lufinha pequenininho como é que é? é o Upa Lupa hoje é a gente que ir embora até segunda-feira às sete horas da manhã morrendo de saudade tchau pra vocês Serra do Curral Serra do Curral Miltinho põe aqui Miltinho põe aqui Miltinho 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 Miltinho